e olha aí rapaziada que que fala é o beck hall e o destaque da semana olha só produção joga no hoje pede né que o pessoal de casa vai ajudar na leitura então o destaque da semana é o seguinte ó em vídeo de natal pelé lamenta ano diferente e fala em esperança que 2021 seja muito melhor o atleta do saco 20 e maior jogador de futebol da história pelé de 80 anos usou as redes sociais para postar um vídeo de natal onde fala do ano difícil que passamos com distanciamento social mas deixa uma mensagem de esperança para o próximo ano meus amigos aqui está a minha mensagem de natal para vocês eu espero que assistam que saibam e que eu admiro a todos vocês postou pelé com legenda do vídeo é amigos hoje é dia de celebrar o amor ao fim de um ano muito diferente para todos nós dessa vez não podemos nos abraçar como gostaríamos obrigado por todas as mensagens que vocês me mandaram diariamente por aqui deixe a todos vocês muita paz amor e saúde desejo também um feliz natal e que 2021 seja muito melhor para todos nós na paz de deus disse o rei do futebol na gravação pelé foi respondido por inúmeros seguidores desejando um feliz natal pelé você é o melhor jogador de futebol um ser humano maravilhoso feliz natal receba um grande abraço da cidade de do méxico respondeu um seguidor obrigado e gratidão eterna ao maior jogador de futebol do mundo de todos os tempos e exclamou para o outro seguidor meus amigos aqui está a minha mensagem de natal para vocês eu espero que assistam e que sabe que eu admiro a todos vocês bom gente é o seguinte eu vou dar a minha opinião eu não é só porque é pelé rei do futebol não tudo bem ele tá de parabéns em ter passado um vídeo desejando um feliz natal e o próximo ano novo para todos mas eu acho que ele deveria fazer isso né para a família da filha dele que abandonou é de deveria desejar um filho natal para a mãe da filha dele que abandonou até na hora da morte vem falar que esse cara o rei do futebol que é um ser humano maravilhoso um ser humano maravilhoso ele não é porque é um cara que abandona a filha até no leite de morte é é um ser humano maravilhoso bom eu não vou esticar muito aqui a conversa não deixa para lá é parabéns aí pela 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 postagem mas acho que você deveria ser melhor como pai tá é isso aí e você o que acha e deixe os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beckham e até mais